...participar com ele, cantando as músicas dele. Moleque é pequenininho, novinho, mas é danado. E queria avisar pra vocês tão logo terminar o show dessa fera. Moleque cantou tudo bem com a gente ali, ó. Quero ver o Felizato pra levar aquela nota ali, ó. Aí pra ver que é a honra aí, todo mundo contínuo, tira a mão. Depois, depois. Tá bom? Podemos botar a fera no palco aí? Vamos ver? Vamos lá? Normal. Tá. Tá uma concentração. Recebamos com maior carinho. A cesta do Pavo Funk, que já foi fiel, viu? E o LH! 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 A gente agora não tem uma bandida assim! E eu... E eu... Aham! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?